A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desde dizer, galera... Vai ser histórico, mas pode ser eterno. Nós vamos ficar na história, mas podemos ficar na eternidade. Porque se fôssemos à final, íamos ser lembrados como mais uma equipa do Palmeiras até a final. Mas podíamos entrar para a glória eterna. Foi só isso que eu lhes disse. Ou ficaremos na história ou ficaremos lembrados eternamente. É preciso desfrutar. Já vos disse, o líder era estar em casa sentado no sofá a ver o jogo. Nós temos a oportunidade, este desafio para meter a última peça do puzzle que falta. o nosso sonho é agora. O nosso sonho é agora. O nosso sonho é agora.